Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo lacinho de crochê para aplicação. Eu fiz o tapete na última videoaula, né? Que é o tapete de crochê luxuoso e eu coloquei o lacinho nele e falei que voltava para ensinar para vocês, tá? O lacinho do tapete eu fiz aqui no azul marinho, mas como o azul marinho é meio escuro, né? Eu fiz um no amarelo para vocês verem melhor os pontinhos. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito já se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu postar e já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeos para vocês. Então, bora lá para a videoaula. Eu vou usar o barbante número 6, aí vocês vão escolher a cor da preferência de vocês. Agulha de crochê 3,5, tesourinha e cola pano. Vou fazer aqui a laçadinha inicial, deixo uma pontinha aqui para a gente fazer o arremate depois, ó, dou uma leve torcida, com a agulha eu puxo o fio e já fiz aqui, ó, a minha laçadinha inicial. Ajusto bem esse ponto, não precisa apertar tanta a laçadinha, tá? E agora eu vou fazer aqui um cordão com 26 correntinhas. Fiz as 26 correntinhas, ó, vou deixar aqui esse cordão de correntinha, ó, bem retinho, vou vir aqui, ó, na minha primeira, tá? Não vou pegar só a alcinha de cima, vou pegar as duas alcinhas e vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, com bastante cuidado, tá? Para ficar bem certinho. Então, eu deixei aqui, ó, esse círculo bem retinho, tá? Porque depois, se não deixar aqui bem retinho, não vai dar certo na hora de fazer a peça. Esse fiozinho aqui, ó, já vou deixar desse lado, já vou começar a trabalhar por cima dele, para a gente já arrematar ele, não vai precisar arrematar depois no finalzinho. Vou subir aqui, ó, uma correntinha e nos próximos três pontos eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, pegando também as duas alcinhas, tá? Ó, então vem aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu comecei com três pontos baixos. Agora, eu vou laçar o fio, venho no próximo e faço meio ponto alto. Solta aqui, ó, as três laçadinhas de uma vez. Laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo e vou fazer dois pontos altos juntos. Um, mais um, no mesmo espacinho. Laço o fio, vou no próximo espaço e coloco três pontos altos juntos. Um, dois, três. No mesmo espaço. eu laço. Agora, eu laço o fio, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto. Agora, ó, eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado, tá bom? Eu vou laçar o fio, venho aqui no próximo e coloco três pontos altos juntos. Um, dois, três. Laço o fio, venho no próximo e coloco dois pontos altos juntos. Um, dois. Essa pontinha de fio já vou deixar aqui pra trás, pra eu arrematar depois, né? Só cortar e pôr um pouquinho de cola. Então, eu fiz aqui os dois pontos altos juntos. No próximo, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, eu faço meio ponto alto. Solto aqui as três laçadinhas de uma vez. E agora, eu vou fazer aqui uma sequência de três pontos baixos. Um, dois, três. Então, eu fiz aqui, ó, metade do laço. Fiz os três pontos baixos, agora eu vou começar a fazer novamente aqui do outro lado, tá? Então, eu laço o fio e vou fazer aqui, ó, no próximo pontinho, meio ponto alto. Solto as três laçadinhas de uma vez. Laço o fio, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo e faço dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Um, dois. Laço o fio, venho no próximo e faço três pontos altos juntos no mesmo espaço. Um, dois, três. Agora, eu laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto sozinho. Laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto sozinho. Agora, eu vou repetir isso aqui novamente. Laço o fio, venho aqui no próximo e coloco três pontos altos juntos. Um, dois, três. Laço o fio, venho aqui no próximo e coloco dois pontos altos juntos. Um, dois. Laço o fio, venho aqui no próximo e coloco um ponto alto sozinho. Laço o fio, venho aqui no último e coloco meio ponto alto. Venho aqui onde eu fiz a correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Como a gente vai deixar... Deixa eu só apertar aqui, ó. Fazer um buraquinho um pouquinho maior pra passar o fio. Ó, fechei com ponto baixíssimo. Como a gente vai deixar já um pedaço de fio pra enrolar depois, né? E a gente vai trabalhar depois aqui, ó, no meio desse, né? Pra começar a amarrar no meio desse, ó. Eu vou seguir aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui no ponto baixo do meio, ó. Venho aqui, ponto baixo. Então, nos três pontos baixos, ó, eu caminhei com ponto baixíssimo até o do meio, tá bom? Faço aqui, ó, uma correntinha e vou cortar um pedacinho do fio, mais ou menos aqui um meio metro, tá? Ou menos. Esse fiozinho você vai usar depois pra enrolar o seu laço. Olha só. Ficou bem certinho. Depois a gente vai colocar aqui, ó, por cima. Vai ajustar bem, tá bom? E esse fiozinho vai ser o que a gente vai usar pra enrolar aqui, tá? Mas antes disso, a gente vai fazer a pontinha do laço. Pra fazer a ponta do laço, eu vou começar aqui com um cordão de vinte correntinhas, tá? Faço a mesma coisa, ó. Dou uma torcidinha aqui no fio e faço a minha laçadinha inicial. Agora eu vou fazer aqui um cordão com vinte correntinhas. Fiz aqui, ó, as vinte correntinhas, vou laçar o fio duas vezes e vou fazer um ponto alto duplo na quarta correntinha. Então, ó, vou contar aqui, ó, uma, duas, três, vou vir na quarta, vou pegar essas duas alcinhas de cima, tá, ó? Não só a primeira. E vou fazer aqui um ponto alto duplo, vou soltando aqui, ó, de duas em duas laçadas. Solto duas, solto duas, opa, com um fiozinho pra trás e solto mais duas. Laço duas vezes novamente, venho no próximo ponto, ó, pegando aqui as duas laçadinhas de cima, tá bom? As duas alcinhas e faço um ponto alto duplo. Então, já fiz aqui, ó, dois pontos altos duplo. Agora eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Laço o fio, venho na próxima, faço um ponto alto. Laço o fio, venho na próxima, faço um ponto alto. Agora eu vou fazer dois meios pontos altos. Laço o fio, venho na próxima e solto as três laçadinhas de uma vez. Laço o fio, venho na próxima correntinha, ó, vou pegar as duas alcinhas e faço um meio ponto alto. Solto as três laçadinhas de uma vez. Então, eu já fiquei aqui com dois pontos altos duplo, dois pontos altos e dois meios pontos altos. Vou fazer agora uma sequência com cinco pontos baixos. Ó, na próxima, venho e faço um ponto baixo. Na próxima, dois. Na próxima, mais um, já tenho três. Quatro. Cinco. Fiz os cinco pontos baixos e vou repetir novamente, ó, essa ponta que eu fiz deste lado, tá? Então, vou laçar o fio, venho aqui, ó, na próxima e faço um meio ponto alto. Solto as três laçadinhas de uma vez. Laço o fio, venho aqui, ó, na próxima e faço um meio ponto alto. Laço o fio, venho na próxima e faço um ponto alto. Laço o fio, ó, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço o fio duas vezes, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto duplo. Solto duas, solto duas e solto duas. Laço novamente, ó, duas vezes, venho aqui na última, ó, vou pegar só essa alcinha aqui de baixo, tá? Então, eu pego bem certinho, ó, pra essas duas laçadinhas ficarem pro lado de cima da agulha. Então, eu venho aqui, ó, e solto duas laçadas, solto duas laçadas e duas laçadas. Então, tudo que eu fiz do outro lado, eu fiz deste lado também. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou soltar aqui esse fio, vou vir aqui, ó, bem no meu primeiro ponto e vou puxar essa laçadinha aqui pra trás. Puxei aqui a laçadinha pra trás, vou fazer uma correntinha, vou cortar aqui um pedacinho do fio e já vou fazer o arremate. Pra fazer o arremate, você pode fazer com a mesma agulha aqui que você fez, tá? Com uma agulha mais fina ou até mesmo com uma agulha de tapeçaria. Vou pegar aqui, ó, algumas laçadinhas na parte de trás, vou puxar esse fiozinho pra trás, aqui eu ajusto bem, tá? Pra ficar bem redondinho aqui, ó, igual ficou do outro lado. Com os seus dois fios, tá bom? Vou caminhar aqui por alguns pontinhos, vou cortar o excesso e vou passar um pouquinho de cola na ponta. Depois a gente vai juntar essa ponta do laço junto com o laço pra finalizar. Agora vamos fazer aqui a montagem do laço, tá? A parte de baixo, ó, eu contei aqui certinho, então aqui onde que eu fiz os cinco pontos baixos, ó, o ponto baixo do meio, eu já deixo ele meio empinadinho pra eu saber onde que é o meio certinho, tá? Vai ficar mais fácil na hora da gente juntar. Essa parte que tá o nó, eu vou deixar ela aqui pra baixo e vou pegar essa outra parte e vou pôr por cima. Como a gente colocou o fio aqui, ó, bem no terceiro ponto baixo, né? Fizemos três aqui e três aqui em cima, eu vou contar aqui, ó, olha aqui os três pontos baixos. Então eu vou vir nesse do meio e vou colocar aqui bem na parte de cima, onde que a gente deixou o fio e agora, ó, só dá uma arrumadinha aqui. Se você quiser, você pode até dar um pontinho aqui, ó, pra ficar bem certinho, mas não tem necessidade, tá? Você vai colocar aqui agora a parte da ponta do laço embaixo, ó, ajusto bem aqui certinho e com essa ponta de fio a gente vai começar, ó, eu vou assim pra trás, tá? Pro nozinho não vir pra frente. Ó, vou começar a dar várias voltas pra fazer aqui o miolinho do laço. Eu vou dar várias voltas, tá? Apertando bem, já vou ajustar, ó, e depois dele prontinho a gente vai arrumar mais, tá? Vai ficar bem certinho, ó, vou vir pra este lado. Você pode ir arrumando, tá? Vendo qual pontinha tá maior, qual pontinha tá menor. Aqui você vai arrumando, ó, olha que gracinha que fica. E é super fácil de fazer. E as suas peças podem ficar bem mais delicadas, né? Eu tô fazendo aqui com o barbante número 6 pra colocar em um tapete, mas se você quiser aplicar em outras peças, você pode fazer com fio mais fino, tá? Não tem problema. Ó, eu acho que assim já tá legal. Então, agora eu vou pegar esse fiozinho aqui atrás, ó, e vou pegar a agulha, dar um nozinho. Como eu vou usar ele pra costurar e colar, não tem problema de dar um nozinho aqui atrás. Ó, dei um nozinho. Essa ponta de fio, vou puxar aqui, ó, passar por baixo de outros pontos e puxar lá pro outro lado. Depois que a gente for colar, né, não vai mais ter o problema de soltar aqui. Agora é só arrumar certinho, cortar esse excesso de fio e pode usar aí na peça que você quiser, tá? Como todos meus crochês, quando eu termino, eu gosto de puxar bem pros pontos ficarem bem certinho. E eu vou arrumar o meu aqui, ó, e já volto pra mostrar na peça, né, prontinho pra vocês. E ficou prontinho, olha só que lindo. Eu fiz esse tapete aqui, ó, que é na última videoaula, que é o tapete luxuoso, né, e o lacinho eu deixei pra ensinar na próxima videoaula. Como o lacinho do tapete é o azul marinho, tá, e fica muito escuro pra vocês verem, né, no vídeo, eu fiz aqui, ó, na cor amarela, fica bem mais fácil de vocês visualizarem, né, mas vou usar no tapete o azul marinho. E é isso aí, ó, bem simplesinho, vai ficar lindo ali nas suas peças. Espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!